Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra poder gravar mais um vídeo da nossa série de The Sims 4 e eu tô muito feliz porque nesse episódio eu vou mostrar pra vocês, porque eu mudei alguns looks e tal e eu vou mostrar a casa e tal só da abertura Enfim, gente eu mudei alguns looks aqui e aliás, um monte de gente comentando nos comentários no último vídeo de The Sims 4 e inclusive a Manuela Antelo comentou que eu não coloquei sapato na Manuela e na Júlia Desculpa, gente, é que eu sou muito esquecida Sério, é uma coisa minha Então vamos começar aqui a jogar Né? Aqui, olha, vamos começar por mim aqui Essa é a minha roupa casual que eu já mostrei no último vídeo se você quiser ver eu vou deixar um card bem aqui em cima do ladinho e vou deixar também um link na descrição do vídeo Aqui tá a minha roupa formal que eu montei agorinha que eu achei que ficou bem legal assim Eu não gosto de usar muito roupa assim muito cheguei Eu não gosto, sério Tem esse sapatinho aqui, olha esse sapatinho branco que não dá pra mostrar Essa roupa é de atlético Eu não achei que ficou muito bonito mas não tinha nenhuma roupa assim parecida com as que eu tenho assim pra fazer dança Então tem que ficar com essa, né? Essa daqui eu Desculpa, gente, por essa imagem eu acho que eu esqueci de colocar a calça Pera Vou colocar essa daqui Isso, ficou bonito Olha, essa daqui sou eu no pijama e tal Aí aqui Essa é a minha roupa de festa que eu achei que ficou bem parecida assim quando eu vou pra festa assim, menos formais Vamos dizer assim E essa daqui é a roupa de banho Que devia estar com o maiô aqui, ó Acho que eu também me esqueci dessa parte, né? Êêêêêê Tá Aqui tá a minha roupa de banho que foi essa que eu escolhi que é a de moranguinho e tal Agora vamos pra Manu aqui Essa é a roupa casual que eu também já mostrei no vídeo antigo Essa daqui é a roupa formal dela que eu achei que ficou linda Linda, lindíssima Que é esse sapatinho aqui branquinho E esse vestido preto que ficou maravilhoso que eu achei, tipo a cara dela A roupa atlética dela é essa daqui Eu não achei nada nada, nada bonito Sério Aqui é o pijama dela Meio que legal, né? Aqui é a roupa de festa dela Deixa eu tirar aqui esse óculos que não combinou Olha Vocês acham que ficou legal? Eu achei que ficou meio É, ficou legal Aqui Essa roupa aqui que também Mano Eu tô me esquecendo de tudo aqui Deixa eu colocar aqui um maiôzinho bonito Ah, esse de laranja Gostei, gostei, gostei Aqui agora é a Júlia Que eu já também mostrei essa roupa aqui A formal dela é essa daqui E também esqueci de tirar o óculos Pronto Ficou assim Achei que ficou bem a cara dela E também eu tinha que tirar aqui esses acessórios Aqui, gente Aqui acessórios Meias Tirar Pronto Ficou melhor Aqui na de Atlético tá essa daqui Que não ficou tão feio assim não, gente Não achei Aqui é a roupa de dormir Vou levar pra festa E eu até imagino que esteja aquela roupa Exatamente Eu vou colocar essa roupinha aqui pra Júlia Ai, bonita Gostei Aqui Aqui do Felipe Também já mostrei Na roupa formal dele Tá essa daqui Que eu também Tenho um monte de óculos aqui, gente Já perceberam? Olha Ficou assim Esse sapato não tá combinando Vamos colocar esse Melhorou muito Aqui de Atlético ficou assim De dormir Ficou assim Depois eu tiro esse óculos, gente Pelo amor de Deus Por que que tu tá com óculos, Felipe? Quem foi que colocou esses óculos? Aqui De festa Achei que ficou meio que legal, né? Meio que legal Aqui A roupa de banho É Aqui no Bibi Que é o Luano 20 Não sei como se fala Aqui A roupa formal dele Que blusa é essa? Eu que escolhi isso Eu que escolhi isso Vou colocar essa Melhor Melhorou muito Meu tipo, gente Não sei Não sei Ah, gente Só assim Sei lá Me dá umas coisas na cabeça Olha Aqui é a roupa Atlética Que eu devia tá com uma blusa Aqui Pronto Coloquei Coloca Atlética Roupa pra dormir Achei que ficou legal Roupa pra festa Ficou bem Eu gostei desse estilo Boobini Sério Eu gostei Acho que ele vai ficar tipo Chamando a atenção das meninas E aqui é a roupa de banho Aí agora Aqui na Juliana voltar Essa roupa casual Essa daqui É a roupa formal dela Que eu não sei Se ficou muito bonita Então vou colocar um vestido Melhor Ai Ups Pronto Aqui a roupa de malhar Coloquei essa daqui Ficou legal Gostei Planei aí Pra encher calcada Aqui tá o pijama Verdinho Roupa pra festa Só tem roupa feia Quem me deu Sério Não sei o que é que me deu O que me deu Cara Sério Essa roupa tá muito feia Pera Pera Isso Deixa eu escolher um sapato agora Um amarelinho Meu vidinho Amarelinho Tá E a roupa de banho Vou colocar uma Mais bonitinha aqui Essa Pronto Ficou bonito Gostei Tô nem aí Tô já calcada Aqui Vamos jogar agora Gente Que eu quero mostrar Muito pra vocês Como ficou A minha casa Ok Aqui Aqui Tá Tá Cada Gente Deixa eu pausar Aqui Rapidó Rapidéx Aqui Gente A casa É muito Legal Olha Primeiro Olha esse visual Aqui da entrada Querida Olha isso daqui É uma mansão Gente Lembrando Olha Aqui do lado Tem a piscina Gente Vamos tirar um pouquinho Aqui da piscina Tem esse negócio aqui Que é pra pular Né Dar um salto mortal Sei lá Aqui tem esses outros Aqui de pular Né Pular na piscina Esse negócio Aqui essa barraca Pra acampar Esse daqui é um negócio Que também é pra acampar Aqui também tem algumas cadeiras Pra eles se sentarem Pra um domingão E aqui tá terça Né Ótimo Aqui é o primeiro andar Tem dois andares Na verdade três andares Aqui No lado Fica a escada E o que que tem aqui Ah é só uma Ah uma Ah É só uma Uma escadeira Pronto Aqui gente É uma sala A sala de estar aqui Olha A televisão E o rack Aqui é a sala Que fica Com a lareira Que fica com livros Também Com esse negócio De porta-prata E tal Aqui fica uma bancadinha Que se você Se você quiser Colocar alguma coisa Né Tem que ter alguma coisa Algum móvel Pra colocar alguma coisa Né Bom gente Aqui No lado Tem Esse lavabinho Não é um lavabo Porque tem O box Né Olha Tem esse lavabo Aqui bem apertadinho Não é um lavabo Eu tô se estimando Que é um lavabo Aqui Tá A sala de jantar Tem duas salas de jantar Gente Eu vou mostrar a outra Aqui é uma sala Assim de leitura Essas coisas A biblioteca Lá no terceiro Da gente Tem uma biblioteca Será que é uma biblioteca Aqui Sei lá Aqui tem duas cadeiras Aqui tem Esse barzinho Meio que um barzinho Né Porque não pode dizer Que é um bar Dentro de uma casa Não pode ter um bar Aqui tem esse negócio Né Os banquinhos Aqui é a cozinha Gente A cozinha Chega Aqui tá O balcão E tal Aí aqui fica a geladeira Coisas de cozinha Não vamos entrar em detalhes Aqui é a outra sala De jantar Que é a menor Né Que a maioria das vezes Eles estão comendo aqui Ou nesses banquinhos aqui Ou Nesses banquinhos aqui Nunca sentaram aqui Não me lembro Não me recordo De se sentarem aqui Bom Aqui Tem duas postas Que levam Essa daqui Leva pra uma varandinha Olha Uma varandinha Que dá pra fazer churrasco Que legal Eu tô adorando essa casa Gente Tô amando essa casa E aqui Leva pra piscina Essa portinha Aqui Super legal Aqui Gente Deixa eu mostrar aqui Um negócio pra vocês Aqui Era pra ser um quarto Só que agora Virou tipo um porão Vamos dizer assim Né Um porão Mais ou menos Um porão E aqui Era suíte Desse Desse quarto Assim E aqui Tá o quartinho Da empregada Que a gente vai contratar Uma empregada E ela vai ter que ser Competente Hum Tá mais bonito Tá Aqui O segundo andar A gente subindo as escadas Tem o segundo andar Que fica os quartos E eu vou mostrar pra vocês De quem De quem é o quarto E tal Dessas coisas Bom Aqui Subindo as escadas Você já tá de cara Com o quarto Da Júlia E da Juliana Baltar E tal Esse daqui Antes era o meu quarto Junto com o da Manuela Só que aí Eu mudei de ideia Esse quarto aqui Eu acho que ficou melhor Pra elas Eu acho que é a mais Da carinha delas Assim Sei lá Aqui a cama da Qual é essa? Eu não sei qual é Essa aqui é a Júlia Silva Então a Juliana Dome aqui A Júlia aqui Aqui tá os criados Mudos delas Aqui tá as poltronas Duas né Poltronas O ar da roupa E a televisão Com o rack Gente Ficou bem legal Bem maneirinho Aqui No lado Da Júlia Da Juliana Tem o meu E da Manu Gente Que eu simplesmente Amei Olha Tem essa mesinha Aqui Tem esses dois criados Mudos Essas duas camas Essas duas poltronas A televisão Com o rack Com as flores E aqui Logo aqui No lado do quarto Tem esse closet Aqui Que eu achei Que ficou Lindo Dando um toque Tipo Bom Na casa Sabe Na casa não Não é no quarto Aqui tá a suíte Minha E da Manu Que tem essa banheira E o box O Esqueci O vaso E a pia Ai gente Esqueci de mostrar A suíte Da Júlia E da Juliana Olha Aqui Suitinha Básica Bem na moral E aqui Também Uma suitinha Básica Na moral Aqui Logo aqui No lado Tem uma Estante De livros Com poltronas E logo Na frente Tem o Felipe Quarto do Felipe Que é um quarto Que eu achei Que ficou Bem legal Pro Felipe Assim Eu acho Que ele vai gostar Bastante Comenta aqui Nos comentários Felipe Se você gostou Do seu quarto Vou mostrar agora Pra vocês Olha Aqui entrando No quarto do Felipe Você encontra logo A cama dele Não encontra Essa poltrona Que deve Igual Dessa poltrona Eu achei Que o quarto do Felipe Além de ser Um pouquinho pequeno Tem a varona Gente Aqui tem o espelho O abajur O criado mudo O armário Aí aqui tem a cama dele Que antes era uma rosa Porque eu acho Que isso daqui Deveria ser um quarto de menina Aí eu coloquei Uma verdinha assim Só pra dar um foco mesmo Aqui tem duas janelas Uma janela aqui também E aqui nessa porta Fica uma varanda Só pro Felipe Vocês tem noção disso Gente Nossa Eu queria ter uma varanda Não temos dinheiro Estamos Vamos Tá Tá bom gente Bibi já vou chegar no seu quarto Pera lá um pouquinho Aqui gente Tem um Um banheirinho também Que não vou dizer Que é um lavabo Que também tem banheira Pra quando tipo Todo mundo tá no banheiro Vomitando Tem Onde vou ir Tô com preguiça De descer pro lavabo Vai pra ir Mácil Prático Aí aqui tem um computador Uma mesa Uma cadeira E uma chão de livros E duas poltronas aqui Aqui É o quarto do Bibi Que é o maior Gente Eu não tô brincando É o maior quarto Ah Pra ele ter mais espaço Pra gravar os vídeos dele Porque eu resolvi Que eu não vou Comprar Comprar já Arrumar um emprego Pro Bibi Porque eu acho que ele deve Porque não tem nenhuma carreira Assim Meio que parecida Com o de Youtube Então Quero deixar ele sem carreira Pra poder ele ser ele mesmo Assim Ser Youtuber A imaginação E The Sims 4 Todo mundo Que achar que The Sims 4 Deve colocar carreira Ele Youtuber Coloca bem aqui embaixo Nos comentários Por favor Porque senão Eles vão ver o vídeo Quem sabe Né gente Vamos acreditar Ter expectativas Poucas mais Expectativas Aqui tá o armário dele O armário Tem dois armários Aqui tem um espelho Duas poltronas Que eu resolvi Deixar pro Bibi Esse quarto Exclusivamente Pra ele e pra Manoela Gravarem os vídeos dele É E tem Bastante espaço Pra todo mundo Gravar os vídeos Então Achei que ficou bem legal Não pode gravar vídeos Se dá Gente Tô tirando isso Da minha cabeça Aqui tá Um rack E uma televisão Aí aqui fica A suíte dele Que tem dois espelhinhos Não sei porquê Aqui tá A banheira dele Que daqui a pouco Eu vou tocar Porque eu vi na internet Gente Que essa banheira Aqui é feminina Por isso que tem Essa toalha aqui Bom dia Agora que eu montei A casa pra vocês Ah ainda falta O terceiro andar Né Aqui O terceiro andar Não é muito grande Mas aqui tem Um banheirinho Que também não é Um lavabo Não tem um lavabo Nessa casa Tem essa estante De livros aqui Com dois poltronos Só pra se esconder A gente não pira Se esconde Aqui tá A biblioteca Gente Tem essa biblioteca Cheia De estantes E um computador E tal E eu achei Que ficou Demais Sério mesmo E aqui É a nossa casa Gente E como eu já mostrei Aqui Ah O jardim Gente Esqueci de mostrar O jardim Bom gente Aqui tá Nesse lado Esquerdo Temos um caminho Lá pra trás Que tem Aquelas pontinhas Tem dois banquinhos E um chafariz Uma fonte Sei lá Como se diz Aqui No lado direito Tem também A mesma coisa Mas achei Que ficou Com um toque Super legal Aqui tem um caminhozinho Pra ir pra piscina Que eu achei Que a piscina Ficou realmente demais Então vamos jogar Um pouquinho Né gente Porque já tá Acabando meu tempo De espera Aqui tá o quarto Né Vamos Esse aqui é a Julia Deixa eu ver aqui O que você quer Ah O que você Eu não tô vendo Peraí Cadê a Julia Tá aqui Julia Silva Ah Tô quer ir no banheiro Tá Não devia ter falado isso Cadê a Julia Cara Morinha Eu tô vendo ela Por que você não foi Na sua Twitch Erra Cadê Eu não tô vendo ela Gente Peraí Peraí Eu não tô achando ela Pera Cadê Onde é que ela tá Ela tá no lavabo Lá de baixo Eu não tô vendo Será que ela tá lá embaixo Julia Vem pra cá Pronto Agora vai dormir Bom gente Temos um belo corte Aí Né gente Então A Julia já foi dormir E tal Agora vamos esperar Né gente Temos que esperar Todo mundo Vai acordar Porque ainda são Meia noite ainda Ai o baby Foi fazer o que Jesus amado Esse baby É super fazer Cadê ele As casas estão grandes Eu não tô achando ele Ah tá Que que tá Por que tu não foi Pra sua suíte Eles estão doidos Gente Pode ir pra cama Nem Vem que eu não tenho Ó Dormaram agora Dormaram O que que você tá fazendo Não vai comer brownie Coisa nenhuma Vai dormir Ó Bom gente Juliana Veio acordar Quatro horas da manhã Só pra comer um brownie Então vai dormir Minha Todo mundo tá comendo Ah beleza Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Acho que é sete horas Eu acho Em quatro horas Quatro mais quatro Oito Então é oito horas Gente Tá muito difícil Muito difícil Todo mundo tá comendo Felizes Ok Cadê o Felipe Vem aqui comer um pedaço Mano Que isso Que ver nada Quero comer Vou colocar Não inventar Não Tem que pegar Ah aqui Peguei uma porção Ok pronto Agora vamos esperar Gente Vamos ver como eles estão O Luan tá feliz Felipe tá feliz Eu tô brincalhona Manu tá feliz Julia Silva tá Dormindo ainda Por conta dela Já Já Juliana Botata Tá tensa gente Então nós temos que fazer Alguma coisa Antes dela ir pra escola Que anime um pouco ela Então deixa eu Deixar ela Deixando um pouco De televisão No quarto dela Melhor Assim né Aqui Abaixo de canal Infantil Ok Enfim O que que eu vou fazer agora Ah vou acordar a Julia né Tem que acordar ela Ah vai tomar banho Vai tomar banho Vai tomar banho No teu banheiro Agora Vai tomar banho Tomar Banho de espuma Isso Vai Pronto Eu É eu essa Não é Acho que é a Julia É a Julia Ai Tô me confundindo Toda É porque gente Não falei pra vocês Que eu ia me confundir Eu com a Juliana Botata Aí agora Tô me confundindo Por causa do cabelo Gente É porque tem essa Iluminação aqui nova E tá me incomodando Pra caramba Aí tá Uma luzona Que que tu quer menina Pera Olha que negócio Tu já Tu ainda não entrou no banheiro Pera 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 Vai tomar Acho que esse desse Me está com bug Só pode Tomar banho de banheiro Vai logo Não vai ler Nada de livro Vai tomar banho Minha Ah já são Seis horas ainda Sabe que era Seis horas de tarde Que Tu não vai ler Nada de livro Vai tomar banho Tu tem que ir pra escola Menina Ah Tá Entendi Pai de besteira Cadê Ai Ela já tá tomando Eu tô me confundindo Toda Cadê Pera Vamos lá Com calma Juliana Que tá aqui Eu tô me confundindo Muito A Duda Já foi pra aula Tá Hum Vai pra aula Julia Silva Você tem que ir pra aula Vai pra aula Não Ela tem que ir pra aula Ela tem que ir pra aula Ah Tem que dar Oito horas Eu acho Pronto Como O que Você tá me dizendo Que eu não posso ir pra aula É isso Depois Ah E ir pra escola Aqui Todo mundo vai pra aula Agora Vai Ir pra escola Ir pra escola Ir pra escola Opa Ir pra escola Bibi vai ficar em casa Né Que ele é um YouTube É famoso E ele vai jogar um pouco De videogame Isso Ele já sabe Simples para sempre Tá Gente Também vou pedir pra ele Pra gente Não ficar Toda hora Tendo trabalho De limpar a casa E tal Essas coisas Eu vou Contrar um serviço E vai dizer lá Qual serviço eu quero Ah Projeto escolar Os alunos Podem escolher o tema Do próximo trabalho Felipe deve escolher Uma tarefa fácil E garantir uma boa nota Ou fazer algo mais desafiante E aprender uma coisa nova Tarefa fácil Tarefa difícil Tarefa difícil É Será Eu acho Perita de desempenho O que Mais difícil Não é mais Desempenho Não Olha aqui Ele tá no fliperama Acho que ele foi jogar fliperama Né Vai jogar Jogos de esportes incríveis Isso Vai lá Carme Bibi Você tem que manhar Corre 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 Viu Eu mandei ele correr Ele correu Eu sou a dona E eles voltam pra casa Mais duas e meia Ou três horas da tarde Gente Então vai demorar um pouquinho Mas vamos ficar vendo aqui Os detalhes da casa Vamos gente Gostei da casa Gostei Vamos ver aqui o que o Bibi tem que fazer Comprar um instrumento Acho que tem aqui no modo construção Deixa eu comprar um instrumento aqui pra ele Espera Vamos aqui Então gente Eu resolvi comprar Esse violão aqui Que eu achei que ele é Sei lá Simples e bonito Na verdade tem um mais simples aqui Que é o violão De viagens Tchekamu Mas eu comprei esse daqui Que é o violão de Amelinho Acho que se fala assim né Comprei 600 reais Barato Eu acho né Será que é barato? E você depois vai tocar um pouquinho de violão Vai cantar música Colocar ali Cantar música Isso Isso Exatamente Ah não Tá normal Ainda bem né Depois você vai tocar um pouquinho de Violão né Cantar uma música Que é aquela É aqui Cantar a música Fogueira Tá Tanto faz Melodia de Marshmallows Composição de Fogueira Melodia de Marshmallows Tanto faz Ai eles já chegaram Eu nem vi Deixa eu ver Cadê Acho que eles estão lá embaixo Deixa eu ver Ele voltou Voltou da escola Para a casa Não é preciso Espaço na porta Da geladeira Para nada O trabalho dela Foi moralmente satisfatório Muito bem Cadê Ah Esse daqui Quem é Ah não consegui ver Mas eu acho que sou eu Que estou indo né Estava com a roupa laranja Vou tratar no serviço Estrega de Não sei como Estrega de pizza Pode ser Pizza de queijo Eu só gosto de pizza de queijo Então pizza de queijo Que também é mais barato Manu Manu Eu E Não Você E a Juliana Voltar Vocês Vão Ler Vou ler qualquer um aqui E você A Julia Vai ler O primeiro unicórnio Legal esse livro Gostei E eu e a Julia A gente vai interagir um pouquinho Porque a gente ainda nem conversou direito Sei lá Julia Ah cadê a Julia Eu não estou vendo a Julia Pera Cadê tu Vem pra cá Julia Cadê eu aqui Vem pra cá Bora 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 Ah a Julia já está aqui Ah Conversar sobre o animal favorito Isso Brincar de faz conta Brincar de faz conta Fazer os vídeos de 60 Brincar de faz conta não Conversar sobre brinquedos Começar sobre escola Já vai interagir Ficar de bobeira Alegre o dia Aqui mais escolhas Amigável Vamos começar sobre o outro sim Que é o Pode ser o O Bibi Rir de adultos Acordar piada nojenta Discutir interesses Amigável Pedir pra ver roupa Casual Casual Eu gosto do Go Ele é muito legal Oh Que legal Bibi Tá Pedir pra observar Não Não Mas é piada E bumbum de galinha Que legal Vamos continuar aqui Amigável Engraçada Imitação Tá demorando muito gente Bora lá Incomodar Travessualmente Fazer careta Será que é só uma coisa boa? Tá Travessura Brincar com choque de mão Gostei 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 Desculpar-se Sei lá O que que eu fiz Pra ele me desculpar Olha só É muito legal Gente, eu acho isso muito legal Muito legal Aqui Travessura Desafiar é pular Fazer Macaquices Dá notícia ruim E depois da notícia ruim Falso Oh, maldosa não Falso Pronto Aí agora gente Já são 9 horas Vai dar elas dormirem Já Júlia vai dormir Você Cadê? Ela tá aqui É dormir Manu Vai dormir Ah, você tem que tomar banho Primeiro, tá? Então vai tomar um banho rápido Aqui Tomar ducha Eu O que que eu tenho Tá de fazer no banheiro Vai usar Depois Vai dormir Dormir E Manuela Depois vai dormir E vão rápido, tá? Que eu não quero ninguém Se atrasar pra dormir Dormir E o Felipe Já tá dormindo Ou não? Deixa eu ver Acho que não Não Vai dormir também Felipe O que que tu tá indo fazer? Mano do céu A Júlia Isso é muita travessa Muita travessa Cadê Felipe? Felipe vai Quem tu quer Bebe Quem tu quer? Tá dando bug Ah Ambiente ruim, tá? Mas tu bebe Tu vai ter que Ir logo Dormir Isso Obrigada Melhor Ah Vai logo dormir Felipe Isso Vai dormir você também Parabéns Todo mundo aí dormir Todo mundo tá dormindo É Então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito E gente No próximo episódio Eu vou tentar interagir Com as pessoas Fazer amigos E Já é quarta-feira Eu sou muito acerva Gente Então E gente Será que vai entrar Alguns youtubers A mais Assim Nessa série De Decebos 4 Será O Tisão dos Experiências Gente Se você gostou Clique em gostei Escreve no canal Compartilhe com seus amigos Beijinho Beijinho E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau 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 tchau